O fim do ano se aproxima e que tal deixar a sua casa ainda mais linda e elegante com toda a sofisticação que você encontra aqui na Casa Verde Interiores. Ao meu lado está o novo gerente Clayton. Isso mesmo, estamos com um novo conceito de design interiores, com peças exclusivas de alto padrão, como esse sofá. Tem 2,90m, gente, 1,80m de abertura e molas em sacadas. São 140 em cada assento, de 5.400m por 3.740m. Na Adelmo Norberto da Silva 300, telefone 21325858, Casa Verde Interiores. A arte de viver bem.